Eu sobrevivi, tenho história pra contar, eu vivi Dá uma olhada no escosto, tem um bilho, vivi Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar, viagem marcada só com a ida De brandesses comércio, habilidade Muito chique viver com essa lalá, lalá Tocando no Brasil, em todas as casas Então aponte o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, droga e piscina Sabe que atenta pra um, muda esse clima Diamante, rosê, me deixa exalando a autoestima O perfume mais caro, o cabelo tem me alinhado O segredo do vagabundo é ter vestido lá Mas vigela com a bolsa, defende, carrega a minha quadrada É bom se os homens passam, que não arrumam nada Minha dança, já faz dez anos que eu tô no stress E o fuzil, já faz três anos que ele não me viu Quando tudo é um desafio, eu olhava e ninguém tava lá Viu a muda minha mãe, tem um pequeno gesto de olhar Já sabe, sempre soube no que há Já sabe, tudo é um desafio, eu olhava e ninguém tava lá